É o seguinte pessoas, eu tinha visto que o Andresito fez um vídeo sobre uma IA que cria música, Suno AI, e essa IA eu já usei bastante, eu uso quase todo dia, eu gosto muito. E vamos apresentar pra vocês as músicas que eu fiz, tá aqui, nesse canal eu pedi pra o chat GPT criar o nome, ele inventou o nome, e é no canal que eu postava as músicas de um jogo de música. E eu tô postando aqui as músicas que eu faço, as que são boas, e eu só faço em inglês mesmo, porque eu escuto mais música em inglês, então deixa eu escolher uma aqui, essa aqui tem uma voz parecida com Chester, Bennington, o vocalista do Linkin Park, hip, e deixa eu pegar algumas aqui que eu acho mais da hora, eu tendo a fazer algo mais cômico, e calma aí que eu até fiz uma música de Rim Road, essa aqui é engraçada, e eu crio um eu lírico, isso não quer dizer que o que tá na letra eu passei, tá ligado? Eu invento o personagem, eu até tô fazendo um álbum, entre aspas, que é usando a mesma voz, aqui ficou uma voz parecida com a de Chester, essa parte parece mais com a voz dele, no Here. Geralmente eu faço a letra, porque eu gosto de música, tá ligado? Então eu gosto de criar letra, velho, eu sempre criei, e essa aqui eu tô viciado. Véi, eu só escuto minhas músicas agora. Opa! Eu percebi que tava o volume muito alto, gravei uma hora de vídeo, e eu consertei, então eu vou repetir tudo que eu falei, tudo não, uma hora não, eu vou resumir, e vou trazer de novo pra vocês. Então, peguei aqui já algumas músicas, inclusive essas, deixa eu pegar aqui, porque essa daqui me roubaram, tem um ranking no aplicativo, ficou até diferente, saiu a versão 3 dessa IA, e eu apareci muitas vezes no ranking com músicas minhas aqui. Aqui, o pessoal fazia continuar a música, aí baixava, cortava o trecho da música, e me roubou. Aqui ó, o cara me roubou. Me botaram até no Spotify, eu tô até vendo como é que eu faço, porque você tem o direito da letra da música, no livre, que o meu plano é livre, mas no pago você tem o direito da música mesmo, e pode publicar. O meu não é pago, obviamente, eu tenho 5 contas livres, mas vamos focar aqui, essa música ficou da hora, tá aqui ó, o link dela, quem quiser pode até fazer um remix, e ela tá completa aqui. Acústica hipopunk ficou mais pra pop, tá ligado? E é sobre calor. Dá pra ver que é bem pop, tá ligado? Quem quiser ver a música, vai lá. Essa é engraçada, mais cômico, pop punk. Depois eu vou mostrar o álbum que eu tô fazendo, o eu lírico, cyberpunk, no mundo futurista, biomecânico, e até meio retrô. Tá aqui as imagens que eu gerei, tá ligado? Mas antes, eu mostrei essa aí, eu vou mostrar primeiro, a música que combina com essa daqui. Eu peguei a mesma voz, e fiz isso. E aí eu tenho muitas outras, o álbum que eu tava falando, é esse, aqui ó. Dá pra ver que eu fiz uma trajetória. Acho que eu vou falar desse álbum agora, é, vou falar desse álbum agora. A música é essa aqui, depois eu mostro as engraçadas. Tá aqui a primeira, que é Neon Dreescape, é um mundo cibernético, então fiz cyberpunk. Pop punk, que eu quero pegar o vocal, post hardcore e rock eletrônico. Synthwave. E aí tem outros gêneros pra misturar, pra criar a história, o storytelling. A primeira música, que é a mais da hora, por enquanto. Porque eu baixo no Suno AI, eu gero no Suno AI, baixo, pego outra IA, separo os instrumentos, e vou do Premiere e mixo, colocando efeitos, e isso, troco as coisas de lugar. Não sei se isso aí vira a minha música, eu poderia botar no Spotify, mas o cara me roubou uma música que nem é dele e botou no Spotify. E eu fiz no plano livre, velho. Eu não sei como é que tá esse negócio aí. Eu acho que não tem nem controle. Tá uma doideira. Não roube minha música, velho. Inclusive, não tem nem como botar direto no Spotify, você tem que ir por uma distribuidora. Tá bom, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, é muito específico. Mas a história desse álbum é o seguinte. Um mundo cyberpunk, retrô, biomecânico e também futurístico. O cara, o protagonista, tá no fundo do poço, velho. Tá num ambiente hostil e tecnológico. E a primeira fase, a sessão 1, é de melancolia e depressão. Emotiva, cyberpunk, poppunk e post-radcore e darkwave. Isso aí, velho. Tem vários estilos e vamos pra sessão 2. Esforço e superando desafios. Sessão 3, visão e inspiração para um mundo melhor. E a sessão 4, que é só extra. Eu misturando gêneros e fazendo experimentos. É uma sessão experimental. Tipo um bônus do álbum. Eu só tenho completo aqui duas músicas. Outra está na forma bruta. Eu posso mostrar um pouquinho depois. E eu vou mostrar a letra por aqui, porque eu não tenho no canal. Naquele canal que eu mostrei pra vocês. Primeiro eu fiz uma música, base, parte 1. Que foi essa. Pronto. Com todos os gêneros que eu queria. Escrevi cuberpunk em vez de cyberpunk. Incrível. E aí, eu venho aqui continuar a partir disso. Eu recupero a voz, o estilo e o resto eu vou trabalhando. O triste é que era na versão 2 aqui, versão 2. E aí, essa versão tem muito mais estalinhos, tá ligado? Uns crack na voz. Uns travando, sei lá. Na remixagem, eu tenho que pegar uma sílaba e cortar e trazer de outro lugar. E tentar eliminar esses estalinhos. O que é bem triste. Mas, se você não for tão nerd da música, neurodivergente, sei lá. Você só vai fazer as músicas aleatórias. E, se quiser continuar com a mesma voz, faça desse jeito. Eu fiz essa música. Deixa eu mostrar mais um pouquinho dela. Porque o segundo verso é muito da hora. Não me deixo na chuva. Escove meus circuitos limpos. Eu tenho chips no cérebro. E alguns upgrades aos 16 anos. Mastigando data streams, não sei o que. Uma cena cibernética. Eles não tem tempo para máquinas desatualizadas. E aqui eu botei um efeito robótico. Tipo televisão dos anos 90. Ficou muito da hora essa parte também. Desculpa eu ter subido aqui. Alguém poderia estar lendo na hora. Mas eu queria pontuar que tem uma voz bem pop punk. E é isso que eu queria. Eu não queria a voz do synthwave. Que é uma voz meu robótica, etérea. Estranho. Eu não queria. Eu gosto mais do vocal de pop punk. Post hardcore. Hardcore melódico. Metalcore. Não que seja muito deathcore. Deathcore, o único que eu escuto é Lorna Shore. Nossa, eu tô falando muito or, or, or. Eu gosto de música acústica. Eu escuto nos pagodes aqui de vez em quando. Claro, eu tendo a escutar mais em inglês na minha playlist. Mas eu escuto nos lugares aí, mas música brasileira. Só que eu prefiro em inglês na minha playlist. Então por isso que eu só faço música em inglês. Essa ponte também é da hora. Vamos pular pra ela. Eu sei que eu não mostrei o refrão. Se liga. Lembra o quê? Lembra a melodia do verso 2, véi. Isso é muito difícil. Vamos escutar dentro aqui. Isso é muito difícil. Eu tenho outra música que eu fiz uma parada parecida. Mas você pegar a mesma melodia e frases diferentes é difícil. Pelo menos na versão 2 era. É fácil você fazer de um verso pro outro. Mas não de um verso pra uma ponte, por exemplo. Aí eu fiz numa. A guitarra ficou com a melodia da voz. E isso é difícil. É uma música cômica. Engraçada. Zoeira. Depois eu mostro. All the Big Things. Inspirei. Inspirei-me no All the Small Things do Blink or Night 2. Só que o tema não tem nada a ver. E aqui não tem mais nada. Vamos pra próxima música que eu fiz que é Broken Reflections. Vocês estão vendo que tá bem mais triste. Por quê? A sessão zero é só pra dar um panorama geral. Um prólogo aqui. Um panorama geral do álbum. Na sessão um é que começa a história. O storytelling. O cara tá mal, velho. Então é emocional aqui saber punk pop punk. Dark wave. E ambiente dark. Dark ambient. Aí por isso que tá bem down. Tá bem down aqui. Eu ando por essas ruas, não sei o que. Um pesadelo em repetição. Eu me arrependo quando se trata de mim. Olha que tu vai. Mas vamos ver o refrão. Que o melhor dessa música é o refrão e o instrumental. Quer dizer, o instrumental melhor é da próxima. Que eu não completei ainda. Tem que remixar. Mas vamos pro refrão dessa. Tamo aqui, ó. O chão reflete as luzes. O cara meteu um... O cara não, né? A IA meteu um vibrato. Never lie. Sei lá. Ficou muito bom isso aqui. Você espera pelo refrão dessa música. Basicamente é isso. Mas tem a ponta que é bem da hora. É só isso. Não tem nada muito especial. Mas é legal. Essa parte eu gosto. Fica na cabeça, tá ligado? O refrão da música anterior. Neon Joescape. Essa daqui. Também fica na cabeça. Só que o que mais fica na cabeça é aquele verso 2 que eu falei. É isso. Eu ia dormir com isso na cabeça, velho. I got chips in my brain. Pô, vocal pop punk é muito catch. É muito chiclete. É muito chiclete. Então fixa. Vamos pra próxima. Aqui tá bruta. Não tá completo aqui. Tá tudo bruto pra eu pegar três músicas diferentes. Aí eu pego o que deu bom nesse. O que deu bom nesse. E o que deu bom nesse. Separo os instrumentos. Junto tudo. E reorganizo. Beleza. Nesse caso eu tive que abrir outro projeto aqui no Premiere. Que é eu terminando ainda. Isso aqui é pra ser a música mais down de todas. Não tanto pesada. Mas a mais down aqui. Presta o momento mais sombrio do protagonista. Chato. GPT me ajudou com isso aqui. Com comadas sonoras intensas emocionais. Foi ele que escreveu isso. Mas vamos lá. Só um adendo. Eu me inspirei nessa música aqui. I give up and go home alone and suffer some more. Então eu fiz isso. I give up and went home alone and suffer some more. Ficou parecido. Deixa eu tirar também o metrônomo. Que é isso aqui. 97 BPM. Deu pra pegar um pouquinho. O refrão é tão legal. Mas olha só. Tá vamos pular um pouquinho aqui. Que essa ponta aí não é tão hypada. Agora vai. Se liga. Vamos pular pro tribal. Ó. Ó. Pô. Muito da hora essa aqui, véi. Tá louco? Eu não sei se eu mostro tudo, tá ligado? Eu tenho essa aqui. Sorrow may rest. Vai progredindo essa música. Os ritmos são isso aqui. É o melancólico. Melancólico. É tipo, fundo do poço passou já, né? Então ainda tá ruim, mas tá melancólico. Ó. É o segundo refrão. Tem mais instrumental, tá ligado? Essas paradas. Eu já expliquei até em live isso, véi. Storytelling, tá ligado? Na música também tem isso. Eu mexo com sentimentos. É isso aí. Eu não... Vamos pra música completa que a gente tem. Que é melhor. As músicas zoeiras, véi. As músicas zoeiras. Eu tenho essa aqui. All the big things. É um cara que... Eu... Pensei num cara que tá com saudade da namorada. E... All the big things. Ela tem duas grandes coisas. Pela foto dá pra perceber, né? Vamos lá. Forever alone. Se liga, se liga. Bicho, a galera me copiou. Tá ligado o ranking que eu falei pra vocês? O pessoal viu isso lá. Isso aqui eu tirei de uma música do Electric Cowboy. We got the moves. Aí eu fiz uma variação. E eu ia ver como é que saía. E saiu legal. O riff imitou a melodia. Olha só. Pô. Isso aqui é muito difícil de acontecer, véi. Mas deixa eu traduzir um pouquinho. Porque tem gente que não sabe inglês aí, né? Embora eu esteja aqui, você não está, minha querida. Eu vou tirar um cochilo. Saia da minha cabeça. No meu sonho tem você. Uma versão falsa. É verdade. Aqui eu vou suave e baixo. Eu acordo beijando o meu travesseiro. Sozinho, forever alone. Não me acorde nem espie. Isso aqui está um pouco... Está bem implícito. Na verdade, um pouco não. Bem implícito. Então não espie ele. Ele está com saudade da namorada fazendo alguma coisa. Vou deixar aí no ar pra vocês. Espero que vocês tenham mais de 16 anos. Se liga. Olha os big things. Aqui faltou um S. Smells. Eu sinto falta das coisas grandes dela implícito aí. Eu falei dessa música aqui? Sobre calor que os caras me roubaram? Falei, né? Let's go mesmo. Agora vamos pra próxima música que é um pop and punk mais energético. E também é zoeira. Na anterior eu me inspirei em All The Small Things, do Blink on Night 2. E nessa eu me inspirei no Story of a Lonely Guy, do Blink on Night 2. Que é um cara que não se dá bem com as garotas. E aqui eu fiz imaginando que é um personagem que ajuda esse cara. Só isso. Eu não peguei nada da outra. Só no finalzinho que eu peguei um trecho da música em homenagem. Ah, Moms Hiding Daughters. Até escrevi errado, mas aí ela falou certo. Eu tirei da música do Falling Reverse, I'm Not a Vampire. Ele fala que as mães estão escondendo as filhas. Vocês vão entender o contexto aqui. O cara ajudando um outro a se dar bem com garotas. Que ele não consegue. Eu vou traduzir, mas eu vou tocar a primeira música. Let's go. Beleza. Eu vou mostrar a segunda ponte. A primeira tem essa pegada. Mas traduzindo aqui, para quem não entende. Tem anotações, faça anotações. Você está falando com o profissional aqui. Eu deixei você andar do meu lado. Faça algumas mudanças. Você se veste como o meu pai. Mas o meu velho arrasa mais do que você. Seu estilo é triste. Eu vou traduzir logo o refrão de antemão. E não se escora em mim. Eu não vou estalar. Vá tocar grama. É como você fala em português. Vai tomar um sol. Sai de casa. Vai tomar um ar. Tá ligado? Para alguém que fica muito dentro de casa. Vá tocar grama. Eu não sou seu pai. Então não se escora em mim. E se prepare para tocar grama. As mães estão escondendo as filhas. Escondendo as filhas. Agora vamos para o segundo verso. O que você fez? Você saiu da linha. Gritando como um galo lá. Quem estava do seu lado? Não beba. A próxima vez é a sua vez. É a sua hora. A próxima vez é a sua hora. Sua confidência é tão forte quanto uma folha. Mas a gente vai acertar. Solo. Vamos lá depois. Vamos pular para o aponte. O que aconteceu com você? Porque você não consegue marcar ponto. Score. Acertar. A gente não fez tudo o que a gente poderia. Então espere. Vamos tentar mais um. Antes estava falando para você não se escorar em mim. Para o cara não se escorar nele. E aqui muda. Porque eles vão tentar mais alguma coisa. Então se escore em mim. Eu vou instalar. Vamos tocar. Vamos. Vamos tocar. Vamos tocar alguma grama. Agora eu sou seu pai. Uma metáfora claro. Então se escore em mim. E se prepare para tocar grama. Beleza. Eu não vou mostrar tudo. Vamos pular para o outro. Outro é tipo um outro. É outro mesmo. Vem do latim eu acho. Talvez de outro lugar. Mas sei lá. A parte diferente da música. Onde o refrão não tem nada a ver. Tudo muda. Tá ligado? É tipo um outro ato do filme. Um outro ato da história da música. E é da hora. É um storytelling louco aqui. Lost the words. Lost the nerve. Lost the girl. É referência. A música do Link Only Two. Story of a Lonely Guy. Tem esse trecho lá. E na primeira vez que eu vi. Achei bem engraçado. Eu ri. Na primeira vez que eu vi. A Potter tá falando o seguinte. É uma reviravolta. Agora cala a boca. Shut up. Ninguém está julgando você. É o cara falando pro amigo dele. Tá ligado? Não shut up. A música toda é ele falando com o amigo. Não shut up. Ninguém está julgando você. Sim. Você pode ver aquela garota. Ela tem uma queda por você. Ela tá afim de você. Agora é sua hora. Vá pegar o seu prêmio. Claim the prize. É tipo. Claim the prize. A menina já tá afim dele. Tá ligado? É só ele ir lá. E resgatar. Você é um campeão. Em ascensão. Eu vou estar bem aqui. Você tem que ir. Se você precisar de mim. Faça com que eu saiba. Just let me know. Só diga. E aí. O plot twist. E aí o meu garoto me deu um show. Perdeu as palavras. Perdeu a noção. Perdeu a garota. É o plot twist. Ele vai lá cheio de. Nossa. É nóis. E deu tudo errado. Tem outras músicas aqui que eu faço. Que tá da hora. Tem outras músicas aqui que eu gosto muito. Algumas saem meio ruim. Tá ligado? Outras saem muito boas. E outras eu gosto particularmente. Porque faz mais o meu estilo. Algumas fica meio meh. Pra mim. Mas fica popular. E sobe no rank. Tipo. Essa aqui não é muito o meu estilo. Mas é catch. Essas aqui são mais o meu estilo. I'm Sonya. Tá ligado? São mais o meu estilo. Addiction é piano. Essa aqui. Essa aqui é do jogo mesmo. Planet Crafter. Essa aqui é do Rio Road. E essa aqui é um cara que tropeça na pedra. Essa daqui. É déjà vu. Sábado de novo. O cara acorda e é sempre sábado. Geração aluguel. Essa aqui é bem. Na voz do Chester. Eu vou mostrar pra vocês. A parte que é bem. Voz do Chester. Eu me inspirei em. Sleepwalking. De Bring Me The Horizon. No refrão. No final dos versos. É que lembra. A voz do Chester. Quando começa a aumentar. O tom. Fica mais agudo. No início não parece tanto. Olha só. Parece que é Chester cantando num tom abaixo. Uma coisa que ele não fazia. Mas grave. Vamos lá. Reprão. Ficou bem Chester. Essa parte aqui. É difícil pegar a voz do Chester. Mas quando eu consegui pegar essa. Eu continuei outra música a partir dessa. Só pra aproveitar a voz. Ficou dando uns estalos. Mas eu fiquei tentando várias vezes. Gastei todos os meus créditos. Das cinco contas. Que foi a primeira música que eu mostrei. Get Me Out Of Here. E aí. O estilo que eu gosto. Tá mais pra isso ultimamente. Só que eu escuto acústico. Claro. Porque eu também gosto de violão. É meio emo. Sim. Porque eu gosto de música emo também. Mas é isso aí. Eu criei um eu lírico. Tá ligado? Tipo. I'm Sonia. É como se fosse um cara que tem um caso com uma Sonia. E ela atrapalha ele na vida. E faz ele ter insônia. Aí eu misturei as insônia que eu tenho. E criei um personagem. E fiz essa música. Isso aqui é bem chato de GPT. Shadows of the Night. Echoes of the Night. Esse negócio de Echoes of the Past. Echoes of the Night. Shadows of the Night. É bem chato de GPT. Só que eu tentei mudar. Porque isso aqui foi bem no início. Essa música inclusive foi pro ranking lá. Muita gente tava escutando. Deixa eu mostrar uma parte legal dela. O início é legal. Shadows of the Night. Toss e turn em... Começa acústico. E depois? Depois ó. Mas não fica só nisso não véi. Conversa de travesseiro. Isso aqui é contar ovelhas. Tá ligado? Eu tô traduzindo um pouquinho. Porque tem gente que não sabe. Mas beleza. Não vou traduzir tudo pra gente não perder tempo. A parte legal é essa. Foi por isso que eu acho que hypou essa música. Porque ninguém fazia pop punk. Ninguém fazia post de hardcore. E olha que eu nem botei post de hardcore aqui ó. Pera aí. Se liga. Se liga. Avancei. Raipou por causa disso. Porque era difícil você fazer tipo um drop. Deixar só a voz. E... Dá o impacto. O ataque. Tá ligado? O attack. Tum. Isso aí. É meio difícil conseguir. Uma coisa que é bem comum no pop punk. E rock no geral. É bem comum isso. Dar o drop. E vir com a batida. No hip hop tem muito disso também. No rap. E aí. Tem gente que consegue. Mas pouca gente conseguia fazer isso. E eu acho que é por isso que hypou. Porque vai muito do storytelling da música. De você ordenar. E quando a IA fez isso. O pessoal. Nossa. Ficou bom. Todo mundo sabe que ficou bom. E deve ser por isso que hypou. Eu não esperava. E quando eu vi. Tava lá no stop. Hypo também é aquela que me roubaram. Essa daqui. Botaram no Spotify. E aí. Eu tentei finalizar a música. Fazer tipo. Um coral. Mas não consegui. Aí ficou só instrumental até o final. E o cara falou tipo. Thanks for watching. Thanks for watching. Obrigado por assistir. Esse aqui eu me inspirei em Boxcar Racer. I Feel Soul. Quando separou Blink e Nate 2. Aí teve Boxcar Racer. E Plus 44. O guitarrista e o baterista. Tom DeLonge e Travis Barker. E aqui. Nossa. E aqui Mark Hopps fez outra banda. Plus 44. O baixista. Hoje eles estão juntos de novo. Mas eu me inspirei em I Feel Soul. Do Boxcar Racer. Pra fazer essa música aqui. Só que não há pegada mais alto astral. Então. Você. Se esforçando pra ter um mundo melhor. Porque o cara tá inspirado. É um cara confiante. Confiante e inspirado. Nossa. Eu tô falando em inglês. Confidente. E aí. Pra quem gosta de acústico. Tem também. Esses. Um pouco mais emo. Claro. Mas. Pop punk na verdade. Só que pra quem gosta. Tá lá. Essa música fala de alienação do trabalho. E. Tem muito mais velho. Tem as playlists aqui. Você vai lá. Escuta. Acústico. Pop punk. Porque rock alternativo. Rap. Hip hop. Tem poucas aqui. Poxa de cor. Metalcore. No metal. E aqui tem todas. Algumas eu não postei. Como aquela do álbum. Cyberpunk. Mas aproveitando a deixa. Thanks for watching. Obrigado por assistir. Olha todo mundo. Deixa o like se quiser. Um beijo na testa de todos. E é isto.